Fala galera, beleza? Eu sou o Discapino e você está no programa Enquadrando Luz. Hoje vamos falar sobre ele, sobre Svenneke Vist, um dos maiores diretores de fotografia que já pisaram aqui no globo terrestre. Espero que você goste desse programa, esse programa que é um oferecimento do blog Direção de Fotografia e é produzido pela Calma Filmes. Roda a vinheta! Svenneke Vist nasceu em Moedá, na Suécia. Seus pais eram missionários e passaram boa parte de suas vidas no Congo. Como Svenne era pequenininho, ele tinha que morar com parentes e raramente via seus pais. Seu pai era um fotógrafo amador e toda vez que ele voltava da África, ele trazia com eles algumas fotografias. Isso deixava o pequeno Sven maluco quando via aqueles pequenos pedaços de papel com imagens da selva africana. Muitos acreditam que pode ser que daí que venha o grande interesse pelo garoto pelas artes visuais. Morando com uma tia que percebeu logo cedo que o garoto tinha grande interesse pelas fotografias, deu de presente uma máquina fotográfica para ele. E Svenne passava boa parte do seu tempo fazendo pequenos takes. Ele também era um grande atleta, então ele se dedicava muito ao atletismo. Utilizando uma pequena máquina, ele foi gravar os americanos fazendo seus saltos à distância para poder analisar como é que era a técnica que eles utilizavam ali no salto deles. Isso fez despertar no jovem Sven um grande fascínio pela fotografia em movimento. Seus pais não admitiam que ele fosse ao cinema. Porém, o talento do garoto naquela época já era grande. Ele pegou uma fotografia que ele fez, enviou para um festival e ganhou esse festival. Ele ganhou uma bolsa de estudos para poder estudar fotografia em Estocolmo, lá na capital. Morando então longe dos pais, Svenne estava livre para poder assistir todos os filmes que ele queria. Decidindo assim, então, se tornar um cineasta. Foi então que ele resolveu ir para a África passar uma temporada com seus pais. Chegando lá, ele foi conhecer a savana africana e isso acabou rendendo o seu primeiro documentário, que foi intitulado como Sobre o Cruzeiro do Sul. Sven voltou para a Suécia e encontrou aquele que seria seu grande parceiro, Igma Bergman. Bergman estava rodando seu filme chamado Sundance Teasel. E quem estava rodando esse filme, quem estava fazendo a direção de fotografia, era o diretor chamado Wilde Inblante. O Sven, ele era assistente do Wilde Inblante. Só que o Wilde foi convidado para trabalhar em Hollywood. Então, no meio das filmagens do Sundance Teasel, ele acabou largando então as gravações e foi trabalhar em Hollywood. Como o Sven já estava ali na assistência, já estava apropriado do projeto, então ele foi convidado pelo Bergman para assumir a direção de fotografia. Os filmes de Bergman tinham um olhar um pouco mais teatral até a chegada do Sven, que trouxe uma nova característica para os filmes dele. Devido aos baixos orçamentos, a equipe de Bergman e do Sven eram de em média 5 atores e até 10 técnicos. Então, eles iam fazendo tudo. Hora eles estavam fazendo áudio, hora fazendo câmera, hora fazendo assistência e hora atuando. Com o filme A Fonte da Donzela, foi onde o Sven conseguiu o seu grande lugar ao solo lá do diretor Bergman. Se tornando então o grande parceiro de filmagens de Igma Bergman. Então, com esse filme A Fonte da Donzela, Igma Bergman conseguiu ganhar sua primeira estatueta como o melhor filme estrangeiro do Oscar. O vencedor é Ingrid Bergman e Anastasia. O filme ganhou o globo de ouro e teve menção especial em Cannes. Mesmo o filme A Fonte da Donzela ganhando um monte de prêmios e sendo indicado para diversos festivais, uma das grandes dificuldades de Sven era fotografar cenas noturnas. Tem até uma ocasião que Sven fez uma série, uma bateria de filmagens à noite e ele utilizou bastante luz artificial naquelas cenas. Então, no outro dia, quando Bergman olhou o negativo do filme e viu o copião lá das cenas, ele ficou puto com o Sven. Ele falou, onde já se viu cenas noturnas projetarem sombras na parede? Isso foi um grande atrito entre os dois. Aí que tá o grande ponto-chave da relação desses dois parceiros. Eles utilizaram desse acontecimento como algo propulsor na carreira dos dois. Esse evento fez com que Bergman e Sven entrassem num estudo intenso sobre a luz. Como Bergman tinha vindo do teatro, tinha essa relação de ator, palco e luz, ele desafiou Sven a passar o sentimento dos atores utilizando a luz. A luz não era algo que os diretores da época se preocupavam muito no cinema. Passou a ter um estudo direcionado na mão da dupla. Tão importante quanto a preparação do elenco e a direção dos atores. Para o Bergman, a luz tinha a função de revelar o espírito da cena, o sentimento e, principalmente, a dramaticidade que o diretor queria transmitir. Em sua autobiografia, Ingmar Bergman relata como ele e Sven ficavam encantados com as possibilidades que a luz os proporcionava. Aos poucos, eles foram determinando alguns estilos de cena, como Também conseguia transmitir cenas com características de época, como outono, inverno, primavera, verão, cenas diretas, diagonais, sensuais, suaves, centralizadas e curtas. Cenas venenosas, tranquilas e pálidas. Como no cinema tudo é pra ontem e estamos o tempo todo tentando reduzir custos, dificilmente um diretor dá tempo suficiente para um diretor de fotografia preparar um pré-light. Só que, no caso do Bergman e do Sven, o pré-light era algo indispensável. O estudo de luz na mão da dupla era algo tão indispensável que eles chegavam a estudar de dois até três meses antes de rodar um filme, só pra garantir, assim, a melhor poética da luz no filme. Foi então que no filme Persona, do ano de 1966, que eles resolveram descartar completamente o plano médio. Iam diretamente de planos abertos para planos detalhes. Esse, que é um dos filmes mais conhecidos do diretor Ingmar Bergman, pois relata intimamente a relação de duas mulheres, duas mulheres que têm os mesmos gostos, o mesmo instinto, ou seja, a mesma personalidade. Esse filme também deu oportunidade ao Sven explorar intimamente a face dos atores, algo que deixou o Sven fascinado. Ele, ao fotografar o rosto dos atores, ele ficou encantado com o reflexo que tinha nos olhos deles. Um reflexo lindo, um reflexo mágico, algo que ia além das próprias personalidades dos atores. Ele falava que aquele reflexo mostrava intimamente a alma daqueles atores. Isso se tornou algo muito especial nas fotografias do Sven a partir de Persona. Toda vez que ele ia fotografar, ele fazia questão de colocar o brilhinho nos olhos dos atores, mostrando assim a intimidade, a alma desses atores. A transição do preto para o colorido foi algo muito difícil para os dois. Isso fez com que eles começassem uma bateria nova de estudos sobre cor e palhetas de cores. Foi então que eles conseguiram ir além, buscar algo novo no colorido e fizeram o filme Gritos e Surros do ano de 1973. Esse filme é um divisor de águas na carreira dos dois. Eles estudaram a cor intensamente, buscaram uma palheta de cores que até então nunca tinha sido vista. Utilizando o vermelho, eles conseguiram, a cada cena, trazer um toque, um tom diferente de vermelho. E o resultado fez com que muitos, ao ver o filme, saltassem da cadeira. Para cada quadro, eles definiram um tom diferente de vermelho. Quem assiste o filme não percebe visualmente essa diferença de tons de vermelho, mas sente. Bergman, ao utilizar esse recurso, fez com que o espectador entrasse no filme e sentisse aquilo que a personagem estava sentindo. Esse filme, então, rendeu a Sven que viste sua primeira estatueta do Oscar. O vencedor é o Sven Nyfres, por prize and Christmas. Obrigado. Nos anos 70, aproveitando uma brecha dos sindicatos americanos, Sven foi trabalhar em Hollywood. Até o Woody Allen, que era fanático assumido de Bergman, utilizou-se do seu diretor de fotografia em diversas de suas produções. O melhor filme da dupla Woody Allen e Sven Nykvist foi o filme Crimes e Pecados, de 1989. Muita gente discute até hoje qual foi o melhor filme fotografado pelo Sven Nykvist. O fato dele ter trabalhado também com o Tarkovsky, um dos grandes diretores do cinema mundial, faz com que essa discussão fique mais acirrada. Inclusive, um dos filmes do Tarkovsky, chamado O Sacrifício, de 1986, foi um dos melhores filmes fotografados pelo Sven Nykvist. Nesse filme, tem uma cena clássica que mostra todo o brilhantismo do diretor. É uma cena contínua de 10 minutos de uma casa pegando fogo. Essa cena ficou muito conhecida porque ao colocar a câmera distante da casa e fazer o take, um take longo pra época de 10 minutos, ocorreu algo que o diretor de fotografia não estava esperando. No meio da cena, a câmera quebrou. Bom, não tinha outra casa pra poder fazer o final, eles não iam colocar fogo em outra casa. Foi então que Sven teve a grande ideia e pediu pra mudarem o final do filme. Tarkovsky ficou maluco com a possibilidade de ter que mudar o final do filme dele. Ele falou que achava melhor tacar fogo em todo rolo de filme do que terminar o filme de uma forma que ele não tinha proposto. E Sven resolveu rodar de novo a cena. A equipe foi, montou uma casa cenográfica novamente no lugar daquela que tinha pego fogo e Sven rodou a cena de 10 minutos novamente. Só que dessa vez ele foi esperto. Ele utilizou duas câmeras de cinema pra poder fazer o take sem correr nenhum risco de uma das câmeras quebrarem. O filme Funny Alexander, também do diretor Bergman, foi rodado inteiramente em 6 horas de produção. Utilizando uma única lente zoom, poucos planos e pouquíssima iluminação. Mesmo tendo esses pouquíssimos recursos em mãos, Sven mostrou todo o seu brilhantismo e levou pra casa o Oscar de 1984. E o ganho é Sven Nyquist por Tani e Alexander! A carreira de Sven Nyquist foi levada a um fim súbito no ano de 1997, quando ele foi diagnosticado com afasia. Uma doença rara que prejudica a fala e dá embaralhamento nos pensamentos e na fala. Fazendo com que a pessoa perca totalmente a possibilidade de falar. Infelizmente, ele faleceu no ano de 2006, com 83 anos. E Sven, antes de morrer, escreveu três filmes. Além disso, ele foi o primeiro diretor de fotografia europeu a adentrar a ASC, a Sociedade Americana de Diretoras de Fotografia. Seu filho, Carl Gustav Nyquist, dirigiu no ano de 1999, um pouco antes da morte de seu pai, um filme chamado Keep My Company. Esse filme conta intimamente a história do diretor de fotografia. Infelizmente, eu não consegui esse filme pra gente passar alguns trechos aqui. Se caso você aí que tá me assistindo tiver esse filme e puder me mandar, eu vou ficar eternamente grato. Sven costumava dizer que as grandes fotografias eram, sim, fotografias simples. Ele dizia que se não fosse o Bergman, ele seria apenas um técnico de cinema. Pra ele, se não fosse o Bergman, ele não teria conseguido alcançar as infinitas possibilidades que a luz proporcionava pra ele. Ele não era um diretor de fotografia interessado num estilo de fotografia perfeita, preciosista. E sim, qual seria a melhor forma de contar a história daqueles seres humanos que estavam descritos no roteiro. Enfim, a luz foi a grande paixão na vida de Svenne que viste. Então, espero que você tenha gostado. Deixa aí seu comentário. Dá uma curtida aí no nosso canal, se puder compartilhar também. Ah, se você tiver sugestão de algum diretor de fotografia que você quer que eu fale aqui no nosso programa, deixa aí embaixo. Ou, se tiver algum assunto específico que você acha que seria interessante pro nosso canal, comenta aí, vamos trocar ideia. E é isso aí, galera. Aqui é o Discapino. Gostaria de agradecer o tempo de vocês aí. E tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus